E o ministro do Trabalho e Previdência fez um balanço do número de caminhoneiros que já preencheram a autodeclaração online. A medida é condição para a categoria ter acesso à parcela de mil reais do benefício caminhoneiro. O primeiro lote começou a ser pago no dia 9 do 8 e agora nós pagamos 191 mil caminhoneiros. E abrimos a possibilidade a partir de segunda-feira passada para que os outros 400 mil fizessem a autodeclaração. E nós já temos 50 mil desses 400 mil, 50 mil caminhoneiros já foram cadastrados.